O Brega Funk Combinado com maldade Sentimento que ela bota no bumbum quando ela bate Misturei o piseiro junto com o Brega Funk Eu chamei as novinhas pra ficar interessante Eu tô pra sentimento combinado com maldade Sentimento que ela bota no bumbum quando ela bate Novinha, notei que você tá cansada Convoca a amiguinha pra revezar na sentada Tu chama no bumbum que eu chamo da bota E a poeira vai subindo do jeito que o povo gosta Desce, desce que eu encaixo Sobe e volte seguindo Se quebrar de lado também curta encaixa de ladinho Desce, desce que eu encaixo Sobe e volte seguindo Se quebrar de lado também curta encaixa de ladinho Eu misturei o piseiro junto com o Brega Funk Eu chamei as novinhas pra ficar interessante Eu tô pra sentimento combinado com maldade Sentimento que ela bota no bumbum quando ela bate Misturei o piseiro junto com o Brega Funk Eu chamei as novinhas pra ficar interessante Eu tô pra sentimento combinado com maldade Sentimento que ela bota no bumbum quando ela bate Novinha, notei que você tá cansada Convoca a amiguinha pra revezar na sentada Tu chama no bumbum que eu chamo da bota E a poeira vai subindo do jeito que o povo gosta Dez, desce que eu encaixo Sobe e volte seguindo Se quebrar de lado também curta encaixa de ladinho De ladinho, de ladinho De ladinho, de ladinho Sim, sim É o pisefuck Ô misturinha que deu certo